No peito, ele segura firme a medalha e se orgulha da sua caminhada no esporte. Como qualquer outro atleta, teve dificuldades e dias difíceis. Mas o fato de ser atleta de ginástica artística e gay agravou um pouco mais. Até o jovem se sentir realmente seguro para seguir confiante no esporte. E um dos principais motivos para continuar foi, sem dúvidas, o apoio que o jovem teve da família e dos amigos da ginástica. Depois que se assumiu, nunca sofreu nenhum tipo de preconceito dentro do esporte. Mas sim, fora dele. Eu nunca senti uma forma de preconceito em relação a mim. Ah, claro, meu técnico conversou comigo. Há 11 anos na ginástica, hoje Murilo tira de letra quando o assunto é aceitação no esporte. Mas a falta de representatividade da classe LGBT, não só na ginástica, mas em todos os esportes, ainda preocupa. Você pegar uma relação de atletas LGBTs que competem em torneios maiores, como Olimpíadas, Copas do Mundo, a representatividade deles no esporte, em qualquer que seja, é mínima. Eu, pelo menos, só conheço três. E claro que para as mulheres, falar da homossexualidade também é difícil. Apesar de, nos dias de hoje, ser bem mais fácil falar sobre o assunto. No campo esportivo, não é diferente. Grande parte por medo de não conseguir alçar grandes voos no esporte. Mas para a atleta de vôlei, Gessiliane, não foi um problema. Antigamente, eu acho que as pessoas tinham medo de falar sobre assuntos, até de jogar e se assumir no esporte. Mas hoje, inclusive, a minha equipe me recebeu muito bem, a instituição também que eu jogo. E é super de boa, não tem preconceito, nem nada. Títulos e conquistas eles têm de sobra. Momentos marcantes de superação e grandes desafios também. Assim como qualquer outro atleta de qualquer esporte. O que eles ainda esperam e almejam é um espaço cada vez maior e claro, sem distinção entre os LGBTs. Uma caminhada que ainda está no começo, mas que pode ganhar cada vez mais espaço. Quando atletas como Murilo e Gessiliane se expõem e, sem medo, assumem com orgulho o que são e não o que os outros gostariam que eles fossem. Sejam quem vocês são, independente da forma. Claro que pode ser acarretar coisas ruins ou coisas boas no esporte, na vida pessoal, na vida profissional. Nada é um mar de rosas, não se diz. Mas o meu recado é que vocês sejam como vocês são, independente do pensamento das pessoas. E aí Obrigado.